Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Deixa que o Sama faz a sua parte no trabalho por hoje E quem é que faz a parte dele? Coitado do menino Já trabalha por quatro Mas ele é jovem Você não tem mais idade pra trabalhar tanto assim E se você cair doente? Aí é que ele vai ficar sozinho mesmo Será que o rei não vai mesmo mandar ajuda? Ele prometeu, Salim Pai! Vieram avisar no campo O rei derrotou a guarnição dos filisteus em GBA E agora estão com ódio de Israel Então... Quer dizer? Com certeza, pai É uma convocação pra guerra Atenção! A vontade Preste atenção Vocês ouviram o toque do chofar Estamos convocando homens de todas as tribos de Israel Pra se juntarem a nós E vocês devem estar se perguntando o porquê disso Estamos indo pra guerra Contra os filisteus Nesse momento eles marcham pra Miquimaz Às bordas de GBA Então eles planejam atacar a cidade? Provavelmente, Eliab Permissão pra falar, senhor Permissão concedida, Zarek Como vamos enfrentar os filisteus? As nossas armas nem se comparam às deles Nem à quantidade de homens Eles não têm cavalaria É muito simples Ou lutamos Ou morremos Preparem tudo Vamos aguardar as ordens do rei Eliab E agora? Eu quero todos os homens que ajudaram o Jonatas A tomar a entrada da cidade na tenda Agora! Agora! Agora nós morremos nas mãos do Atenir E vocês em seguida nas mãos dos filisteus Atenir Atenir